Música Olá, que bom te ver de novo aqui nesse Café com Dauro. Estou no meu escritório, em um ambiente diferente. Hoje eu vou apresentar, aqui no Café com Dauro, dois convidados especiais. Um é a Ilza Andrade, lá de Salvador, uma grande amiga, na verdade uma irmã, muito querida. É irmã já de vidas passadas, do antigo Egito. É uma... A Ilza é uma das clarividentes mais ostensivas do Brasil. É projetora consciente, médium, terapeuta, filósofa. Ela trabalha com constelações familiares, com o curso de... como é que é o curso? O nome do curso dela? Terapia bioconsciencial. Eu estou com a minha assessora aqui do lado, é minha agenda viva. Então, a Ilza Andrade também é escritora. Ela tem dois livros que você não vai encontrar mais, são raros, porque estão fora de catálogo. Diagnóstico bioenergético, pesquisa através da clarividência. Eu não sei como é que está a visualização, mas de qualquer forma, depois eu vou colocar na tela. E ela tem também um plano extrafísico, pesquisa através da clarividência também. São livros finos, mas vão direto ao assunto, não tem rodeio, são excelentes. Eu tenho um áudio que eu recebi da Ilza. Eu sempre estou trocando mensagem com ela pelo WhatsApp, é uma grande amiga. Eu tenho um áudio dela falando sobre Ramatiz, eu vou colocar o áudio e a foto dela aqui para vocês conhecerem. Então, essa é a primeira convidada do Café com Dalton de hoje. O segundo convidado é o nada mais, nada menos que o ilustre Wagner Borges, né? Um gigante do espiritualismo universalista no Brasil. Ele dispensa apresentações, é também um grande amigo dentro da egrégora do universalismo de Ramatiz. É uma das pessoas mais operosas que eu conheço. Tem o portal espiritualista maior do Brasil. E eu estou aqui com alguns livros dele, do Wagner, para mostrar. Cia do amor, a turma dos poetas em flor. Uma lição extraterrestre, extraterrestre. A maioria desses livros está de graça lá no site dele para baixar em PDF. Ensinamentos extrafísicos e projetivos do Sanat Kumaat. Eu adoro esse amparador, ele é profundamente técnico, sério, severo. Enquanto o Ramatiz tem uma pedra verde, uma esmeralda, o Sanat tem uma pedra azul no turbante. Falando de vida após a morte, aqui um dos meus preferidos, é um livro de cabeceira, Viagem Espiritual ou Viagem Espiritual 1, né? Na numeração da sequência do Viagem Espiritual do Wagner. Aqui, então, tem quatro mestres enviando mensagens para ele, não necessariamente psicografadas, porque algumas ele pega fora do corpo, conversa com o Espírito, traz na memória e escreve aqui. Aí não é psicografia, é um papo direto, né? É o caso do Yogananda. Mas aqui tem Rama, que já encarnou, Ramatiz, e o mestre Ivanhove, né? Só gente de peso. Aqui tem o Viagem Espiritual 2, então, esse é o Viagem Espiritual 2. Olha que livro lindo, de capa dura, né? Papel coché colorido. Esse foi uma das primeiras edições da Editora Universalista, do Pimenta, lá de Elombrino Maringá, eu sempre confundo. Acho que é de Maringá. Perdoe, Londrina. Estou confusamente. E o Viagem Espiritual 3, também excelente. E esse livro é lindo, também de capa dura, flama espiritual, fora de catálogo também, com os desenhos do Cláudio e o Jean Fardoni, maravilhosos. Ele já está até ficando amarelado aqui. Bom, então, são esses dois convidados. Eu vou intercalar com o áudio da Ilza e com o vídeo curtinho do Wagner Borges, ambos falando sobre Ramatiz. Aguarde aí e aproveite. O Dalton, em relação a Ramatiz, se ele vai reencarnar, se ele não vai reencarnar, não tem problema nenhum, porque existe um campo dele que mantém as informações e a gente continua se conectando com esse campo. Mas Ramatiz não vai reencarnar mais. Mas, se alguém quiser dizer que ele vai reencarnar, não tem problema nenhum, porque a gente acessa o campo energético de Ramatiz. Mesmo que ele esteja encarnado, porque muita gente já reencarnou e continua dando mensagem. Porque tem outra dimensão e outro tempo e existe esse campo de informação que a gente pode acessar. Então, não tem problema nenhum. Olá, todos, Dalton. Wagner, Ramatiz já está em plano mental, tem notícia do E-Círio Mais? O Dalton nunca viu o E-Círio Mais, é um dos caras que eu gostaria de ver. E, provavelmente, o Ramatiz já deve estar no plano mental. E ele deixou uma equipe muito grande no plano extrafísico, em vários subníveis, que todos respondem como o Ramatiz, é o grupo dele que ficou. O Ramatiz é um cara aí free, vamos chamar assim, livre. A informação que eu tinha é que o Ramatiz já estava há tempos fora do astral da Terra, atuando em outros orbes, e essa altura já deve ter passado para outra escala e deixou o grupão dele trabalhando. Eles podem plasmar, inclusive, a figura dele para manter a egrégora funcionando. Bem, agora nós estamos voltando, né? Espero que você tenha gostado do áudio da Lilza e do vídeo curto do Wagner Borges. E o Café com Dalton hoje fica por aqui. O Café com Dalton hoje fica por aqui. E o Café com Dalton hoje fica por aqui.